Finalmente o remake de Rei Leão em live action tá chegando aos cinemas e eu te trago nessa uma lista as 10 principais diferenças entre o filme de 1994 e o filme que agora, né? De 2019. Então, vem comigo! Vamos lá! Mas se você tá se perguntando, querido telespectador, que camiseta é essa que você está usando de Rei Leão? Muito boa pergunta! É da Ering! Ah, porque a Ering fez uma coleção especialíssima de Rei Leão e você pode conferir tudo com mais detalhes no link que tá aqui embaixo na descrição ou na loja Ering mais próxima de você. Mas a Ering tem vários itens diferentes pra pais e filhos. Eles estão com uma coleção especialíssima que você pode garantir um presente pro Dia dos Pais e aí você pode usar a mesma roupa que seu pai ou que o seu filho. Enfim, tem várias coisas diferentes. É só você procurar no link que tá aqui embaixo na descrição que você vai ver tudo com mais calma, tudo que tem nessa coleção maravilhosa da Ering de Rei Leão. Lembrando que como estamos falando de coisas muito específicas do filme, spoilers virão por aí. Então, se você ainda não assistiu a Rei Leão, o live action de 2019, você vai ter um pouco de spoiler porque eu tô falando das diferenças, o que tem de novo nesse filme em comparação com o de 94, né? Então vai assistir o filme e aí depois você volta pra assistir a São Melista aqui de novo. Combinado? Combinado. Então, sem mais delongas, vamos agora pras 10 principais diferenças entre a animação de 94 e o live action de 2019 porque o filme é igual. Então, não existem todas as semelhanças. Semelhanças é o roteiro, o mesmo roteiro. Às vezes, tem algumas cenas, inclusive, que são frame a frame a mesma cena. Então, a gente focou nas 10 principais diferenças. Então, vem comigo. A primeira diferença da nossa lista é que o filme é bem mais realista. E não só no sentido literal da palavra, em que os leões parecem leões mesmo, né? Porque o John Favreau usou uma tecnologia muito legal e diferente nesse filme, mas no sentido de que o filme perde a magia dele. Então, a gente tem algumas cenas ali na animação que eram um pouco mais mágicas e diferentes. Nesse filme, é tudo bem real mesmo. Tudo bem centrado na realidade. E aí, o nosso segundo item dessa lista é exatamente algo que se baseia no primeiro item, que é a realidade, né? Das coisas ali. Que são duas sequências musicais muito importantes que acontecem no filme original de 94, na animação, que acabam sendo um pouco alteradas pra ter um tom mais realista no filme de 2019, que são duas músicas. Se Preparem, cantada pelo Scar. E o que eu quero mais é ser rei, cantada pelo Simba. A animação mostrava tudo de uma forma bem colorida e diferente, teatral, e era bem emocionante. E aqui, no filme de 2019, elas ficam bem mais realistas. E, Se Preparem, fica bem mais sombria também. Então, ela perde aquele tom flamboyant, bem dramático que o Scar tinha na animação, e ele ganha um tom bem mais sério. E... Hum... Hum... A palavra que eu tô procurando é... Hum... Sóbrio. É sóbrio. É sóbrio. E o terceiro item da nossa lista é exatamente uma proeminência muito grande que a Nala ganha durante toda a narrativa do filme. Ela tem um papel muito mais importante. E aí, isso ganha alguns desdobramentos, que é, inclusive, uma cena inteira nova, que é a cena da Nala fugindo da Pedra do Rei. Isso não existe na animação. E aí, eles criaram essa nova cena pra esse filme, que é exatamente pra dar mais contexto pra Nala. E mais fala pra Beyoncé também, né? Que é o que leva a gente ao quarto item da nossa lista. Spirit, a nova música de Rei Leão, é cantada pela Beyoncé, e ela se encaixa direitinho no tema, ela tem os mesmos tons da música, e funcionou no novo filme, ficou bem legal, mas é uma das novidades aí do Rei Leão de 2019. Spirit, calling it all, yeah. Falando em música nova, tem uma nova adição nesse filme, que não existia na animação original, mas que ficou bem legal, e, na verdade, é uma substituição. Sabe aquela cena que o Timão e o Pumba vão servir de isca viva pras vienas, enquanto o Simba e a Nala tão voltando pro reino, e eles precisam chegar até o Scar, mas as vienas tão no meio do caminho? Pois é, lá no original, eles cantavam uma música de Ula, que era muito divertida. Se você viu a animação recentemente, você vai perceber que essa música foi trocada no live action, por uma outra música. Mas, meus amigos, tinha muita gente que achava que isso ia ficar ruim, e não ficou ruim não, ficou muito bom, inclusive. Porque nessa nova versão, o Timão e o Pumba cantam à vontade, ou, em inglês, Be Our Guest, de Bela e a Fera, e combinou direitinho. Então, se você é fã dos filmes da Disney, pode ficar muito feliz, porque ficou muito legal, e a cena faz todo sentido, porque eles estão prestes a serem comidos, né? Por hienas, né? Esse nosso próximo item da lista é muito importante, porque o filme, apesar de ser bem parecido com a animação, tem algumas cenas extra. Uma delas sendo aquela que eu já falei, da Nala escapando da Pedra do Rei. E aí tem algumas outras pequenas adições também, ali, ao longo do filme. O que fazem com que o filme de 2019 tenha 20 minutos a mais do que a animação original. Então, tem coisa diferente sim, você só tem que ficar bem ligadão pra perceber, porque é quase que imperceptível. O sétimo item dessa lista é bem pequeno, mas é muito importante pra mostrar como o filme se adaptou por causa de discursos de geração e etc. No diálogo que o Mufasa tem com o Simba, naquele momento que ele mostra todo o reino e fala, tudo que a luz toca é seu, Simba. Isso acontece na animação. No filme de 2019, Mufasa nunca fala que o reino é do Simba. Inclusive, quando o Simba pergunta, tudo isso é meu pai? Ele fala, não, mas é sua responsabilidade cuidar disso. Então, eles mostram exatamente que o papel de um governante é cuidar e não ser o dono de. E é muito legal esse recado que Rei Leão passa agora em 2019, num momento tão complicado pro mundo inteiro, né? Então, tá aí um ponto positivo. E aí, falando em pequenos detalhes, um outro que mudou bastante foi como o Rafiki descobre que o Simba tá vivo. Na verdade, as coisas são bem semelhantes na questão dele receber algo que é do Simba, mas eu vou explicar por que eu selecionei isso pra entrar nessa lista. Porque é uma coisa muito interessante, porque tem a ver com o visual novo do filme, como ele foi caro e como eles queriam mostrar que o que eles fizeram ficou bonito. E ficou bonito, viu? Ficou bonito mesmo. No original, o Rafiki descobre que o Simba tá vivo depois que o Simba chateadíssimo com a piada que o Timão e o Pumba fazem sobre as estrelas e os reis estarem lá. Sai andando e se joga no chão. Aí, poeirinhas voam e chegam até o Rafiki. Bem rápido, questão de meio segundo no filme, assim. Rafiki joga aquelas poeirinhas, sente o cheiro do Simba e descobre que o Simba tá vivo. Já no filme de 2019, o Rafiki descobre que o Simba tá vivo porque ele recebe um pedaço de juba do Simba. E aí, esse pedaço de juba realmente viaja. E essa sequência no filme de 2019 tem muito mais tempo. Tem minutos. Ela tem minutos. Ela não é meio segundo. Ela tem minutos. Então, a juba sai lá de onde eles estão, viaja. Aí, chega um ponto que a girafa come, a girafa faz cocô. Aí, o cocô é enrolado pelo besouro, que faz uma referência, inclusive, à animação de 94, porque tem o besouro com o cocô lá. Mostra de novo o besouro com o cocô. Mas agora, tem a juba dentro do cocô. Aí, quebra o cocô. Aí, a juba sai voando de novo. Aí, a formiguinha pega aquela juba e leva até o Rafiki. Tudo isso por quê? Tudo isso porque o John Favreau queria mostrar, muito provavelmente, todo o trabalho de desenvolver os cenários que eles fizeram. E as coisas são realmente muito impressionantes. Cada detalhezinho de ranhura no chão, pelo de bicho, a textura do cocô, da juba, tudo. É maravilhoso nesse filme. Então, ponto positivo novamente. O penúltimo item da nossa lista é um muito importante, que é o Zazu. Apesar dele ser muito parecido com o desenho de 94, tem algumas mudanças. Por quê? Porque o Rei Leão de 94, supostamente, é baseado em Hamlet. E aí, em Hamlet, o conselheiro do rei meio que ajuda a matar o rei. E isso fica meio dúbio na questão do filme de 94, porque o Zazu avisa o Mufasa, lá de longe, de bandada. Então, as pessoas, em um tempo ali atrás, começaram a criar umas teorias de que talvez o Zazu tivesse envolvido com o Scar todo o negócio de matar o Mufasa. O que não deve ser muito verdade quando eles pensaram no troço na Disney lá atrás, né? Mas enfim. E aí, nesse filme, eles meio que arrumaram isso. Então, o Zazu, em nenhum momento, participa da morte do Mufasa e tudo isso fica bem afastado. Além do que, o Zazu tem uma participação um pouco mais distante quando o Scar toma o reino. Ele não aparece mais tanto, ele não fica prisioneiro do Scar, ele foge. As hienas ficam afugentando ele o tempo todo. Então, tem uma diferença bem grande na participação do Zazu, mas ao mesmo tempo, ele também é bem parecido com o original. Faz sentido isso? Eu não sei. Mas é isso aí que acontece. E aí, o décimo item da nossa lista, o último, mas definitivamente não menos importante, finalmente, o Pumba solta seu pum. Não se preocupe, eu venho de espantocheiro. Eu já estou com um mau presentimento. Isso passa, confia em mim. Isso passa. É isso mesmo que você ouviu. Finalmente, ele consegue falar que ele peidava. É maravilhosa. na sequência musical. Eu já vi o filme dublado e legendado e ele fala a palavra peido. E é incrível. Então é isso. Essas foram as 10 principais diferenças entre a animação de 94 e o live action de 2019 que eu percebi assistindo ao filme duas vezes já. Então, se você quiser, se você viu mais alguma coisa, quiser deixar um comentário aqui embaixo, Aline, você esqueceu de falar de tal. Pode escrever aqui embaixo que a gente vai ler tudo. Um beijo e até a próxima. Tchau.